Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre o seu dia A noite é seu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão de minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você